Esse é o DJ Moisés Moura, abalando estrutura DJ Moisés Moura, chegou pra abalar Cala a concorrente, não deixa vocês tocar DJ Moisés Moura, chegou pra abalar Cala a concorrente, não deixa vocês tocar Onde passa treme tudo, só muita disposição Representa a liberdade, faz tremer até o chão É só grave, embolador, tem que respeitar Muita pressão sonora, difícil de encarar É só grave, pesado, muita pressão sonora Invejoso, fica puto, comédia até em boita Não tem comparação, é o melhor da região Esse DJ representa e não tem comparação Inveja sai pra lá, humildade prevalece Faz o seu que eu faço o meu, então some e me esquece Inveja sai pra lá, humildade prevalece Faz o seu que eu faço o meu, então some e desaparece DJ Moisés chegou e comandou DJ Moisés chegou e comandou Abalando a estrutura, botando maior terror Abalando a estrutura, botando maior terror Esse é o DJ Moisés Moura Atura ou surta Abalando a estrutura, botando maior terror